Pra que venha de lá E cantar, cantar, cantar Pra salgar o meu orixá Ô tu iê, 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 ô tu iê Do hotel e de sumir Nas veiras do povo baixo do meu fute O outro maré mudou Ouçaram rumoduzindo Ele é o céu da liberdade E o povo pilar Pra meu filho semelhar Pelo amor da humanidade Pois caminhos de exhor E perdendo o cont救 Muito nessa verdade E a raiz do preconceito Nas colhas, bem do Eu sem voltarde Sou alavê, durando o tambor, pra um campo de cor, de guerra e de paz Pra vencer pra todo o prato da dor, e gritar por direitos e paz Meu sangue negro que escorre no jornal, eu dou o oceano até a metade do sal Ter o atalho espalha a palavra aí, não vai ser destrava aí Te ver outras leis nas minas, uma onda, alegrinação do chão Pra vencer a opressão, com a força da velanina Tanta espalha a palavra aí, não vai ser destrava aí Te ver outras leis nas minas, uma onda, alegrinação do chão Pra vencer a opressão, com a força da velanina Negra cultura e saber, negra cultura e saber Carimate, caminhos de sol Onde descer de estrelas, por pecos e fielas Se fazem farol, pra iluminar a bris Me envolver só de mim, vendo mil beijavis E cantar, 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 a beleza redinta que veio de lá E cantar, 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 pra saudar o meu alixão Oh punhê, oh punhê Oh punhê, oh punhê, oh punhê Pelo céu da liberdade Me falou do pilar, mas meu filho sempre errar Eu não vou dar uma verdade Nos caminhos de Exu, viver até não encontrei Muito essa verdade Que a raiz do prebocê, o braço do olhar esfeito Que a cruela de igualdade Sou alabego, mudando o teu amor Trago tantos de dor, de guerra e de paz Pra ver secar todo o branco da mão E gritar por direitos de paz Meu sangue negro que escoge o jornal E o todo o oceano até a pedra do sal Eita, da área espalha a palavra aí Não vai ser escrava aí E ter outras negras finas Umba, umba, valei que nasceu no chão Pra vencer a opressão E a força da nela riva Eita, da área espalha a palavra aí Não vai ser escrava aí E ter outras negras finas Umba, umba, valei que nasceu no chão Pra vencer a opressão A força da nela riva Negra cultura e saber Negra cultura e saber Forra em bate Carlinhos de sol Onde decentes estrelas Com tempos e vielas, sem vaso e farol Pra iluminar a ficha, e morrer só de rir Feito mil beijadinhos E cantar, cantar, cantar A beleza retida que veio de lá E cantar, cantar, cantar Pra saudar o meu alixar Oguie, oquearô Laroyê, meu placa, ó Tem sangue nobre, de madeira, de zumbi Nas meias do povo preto, do meu Tuiuti Oguie, oquearô Laroyê, meu placa, ó Tem sangue nobre, de madeira, de zumbi Nas meias do povo preto, do meu Tuiuti Ola do Maré mandou, o chama de conduzir Pelo céu da liberdade Me falou no meu lar, pra meu filho semear Pelo amor da humanidade Meus caminhos de Exu, me perdendo eu encontrei Muito essa verdade É mais do que você Na escolha de tempo Da cruela desigualdade Sou alabê Condonando o tambor, pra lutando de dor Que quer e de paz Pra venceder todo o branco da dor E gritar por direitos e paz Meu sangue negro que escorre do jornal E lutou o oceano até a pedra do sal Negra, cultura e saber Negra, cultura e saber Negra, cultura e saber Carimbate, caminhos de sol Onde descentes, estrelas O pego de vielas Se faz em farol Pra iluminar a rafins E talvez só de mim Feito mil vejamins E cantar, cantar, cantar A beleza retinta que veio de lá E cantar, cantar, cantar Pra assaltar o meu orixão Ô cunheiro, que arou Na noite, meu pai, caô Meu sangue negro que mantém de subir A beleza do povo, que tem o seu cura O cunheiro, que arou Na noite, meu pai, caô Quem segue nobre, te mantém de subir A terra do povo, que tem o meu cura O cunheiro, que sim Colô, do maré, mandou Hoje ela me conduzir Terceira da liberdade Me falou no pilar Vai meu filho semear Que eu vou da humanidade Os caminhos de resumo E me engano, contém Dois, dura, sabedade E aí, do pregosteiro Nas ruas de tempo Que a mulher se volta Estou lá, bebo, rodando o favor Carocando de dor De guerra e de paz Pra desistar, todo canto da dor E gritar por direitos e paz Meu sangue negro que escorre do jornal Eu dou o oceano Até a terra do sal E aí, da cara Espalha, palavra Negra, cultura e saber Negra, cultura e saber Caribate E aí, do maré, caminhos de sol Onde vencer de cisternas Ou perguns e viervas Se fazem farol Pra iluminar a pista Que morrer só de rir Vendo mil veja-vis E cantar, cantar, cantar A beleza retinta que veio de lá E cantar, cantar, cantar Assaltar o meu orixão Pobo e eu, pearou Barulhê, meu pai, pearou Em 109, de boteque de sumir Trazendo o palco, um dedo No meu tu e o ti Pobo e eu, pearou Barulhê, meu pai, pearou Em 109, de boteque de sumir Trazendo o palco, um dedo Eu cujo e o ti Rolô do maré, caminhou Oxalado e bombozinho Eu no céu da liberdade Vivo a louro, pilar Vai meu filho ser real Pelo amor da humanidade Dois caminhos, Jesus Primeiro, profeio Mãe, tu reza a verdade E aí, do que é você A história é cheia É o leu de igualdade Sou amarelo, meu pai, do amor Já no canto de bom De grego e de paz Pra visitar todo o pé do redor E gritar por direitos e paz Meu sangue negro que espoja o jornal Viu com o oceano Até a pedra do sal